Música Boa noite, bem-vindos a mais uma vez em TV, hoje em Flash News Temos hoje uma reportagem exclusiva de um assalto à maior mata Que é o que eu colo na oriviseria, prato da banhada no coiso Esta perseguição policial que se descendeu até aqui ao caos Onde nos encontramos agora, o protagonista principal dessa perseguição É o senhor, a gente diz que A gente diz que, que está aqui connosco, por favor A gente diz que, diga-me lá o que é que sucedeu É muito simples, meu amigo É muito simples Diz que por volta das nove e meia, a bater nas dez horas Estou eu no centro da cidade, como qualquer homem solitário A procurar a minha coisa colorida Minha coisa colorida Diz que, quem vem diz que sei Diz que há um indivíduo que entra no moriviseria, rouba dez milheiros E sai de lá, quem vem, diz que só lhe faltava mesmo o rastilho Pronto, faltava-lhe outro E eu, agente da lei, perto daquilo, o que é que eu pensei? Se eu não faço nada, ainda dizem que Diz que não, pô, mordes Pensei que vou atrás do indivíduo Não, persegui-lhe Persegui o indivíduo, persegui o indivíduo, sempre a coisa, sempre a coisa Corria muito rápido, o indivíduo era muito rápido Olhou para trás, vim, pensou Pá, este gajo não é um agente da lei, está aqui atrás de mim, pá Estava de folga, não era um bandido de folga Pensei, vou dar uma navalhada neste gajo Diz que tinha uma navalha grande, diz que tinha uma navalha extremamente grande Veio atrás de mim Pensei, apá, navalhadas não Não sei correr ao contrário Para trás Para trás Exato, já era ele atrás de mim Era ele atrás de mim E diz que corri-lhe que não, diabo Pronto, acolhente Pensei, foda-me do diabo, vai-me dar uma navalhada Vai-me dar uma navalhada E disse, vá, de patas ao diabo E seja o que Deus quiser Tudo bem Tenho até ouvido Vamos ver esse vídeo Vamos ver o vídeo, então, do senhor A gente diz que Vamos lá ver o vídeo Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Diabo, dá-me umas patinhas Obrigado Espetacular Fui vídeo Fenomenal Não é preciso Não, não é preciso Vamos, então, o resto da questão O que é que aconteceu Depois Aconteceu que Isto foi assim Como viram no vídeo, não é Cheguei lá, diabo, dá-me umas patinhas Que está alijado Não consigo correr tão rápido Como vais Ouça, meu amigo Sabe-se que eu não dou nada a ninguém Não dou nada a ninguém E eu Como é que se vai fazer Ele dá as minhas patinhas Ficou sem as mãos Sem as mãos Ele disse Levas as patinhas Fica sem as mãos Isso, isso E, rapá, ele disse Tá bem, tá preciso de correr Não preciso de fazer o põeiro Disse-lhe muito bem Vamos embora Vamos embora a correr Ficou assim com quatro patas já Já, com quatro patas Mas hoje tem um indivíduo Um ladrão, não é Um ladrão Era extremamente rápido Pai, é uma coisa estupra Extremamente rápido Extremamente rápido E eu pensei para mim Opa, este gajo também é amigo do diabo Ou é o amigo com ele Quer dizer Portanto, muito bem E eu pensei para mim Opa, vou pedir mais a mãos A mãos duas patas O diabo E pedi? Pedi E o que é que ele pediu desta vez? Opa, a minha mulher É a mulher que ficou a perder Cadê o põeiro? Quer dizer Sua mulher Ficou a perder Ficou a perder Que... Exato, os dois Os dois Prossiga então Vai, disse Olha filha, sempre ficas com o pão Que não é assim tão mal É... Exato Comecei a correr, pá Já que comecei a... A ganhar vantagem Com os seis patas Seis patas é outra coisa, não é? É outra coisa Chega aqui o casco Foi onde tudo acabou Começa sempre... Diz que... Quem vem diz que sim Diz que começa a correr Pá água fora A andar em cima de água A andar... A correr, peço desculpa A correr em cima de água O... O indivídeo tinha um... Diz que sim Diz que tinha uma navalha melhor Mas que eu levava o indivídeo Também veio atrás de mim Tava tudo louco Pá... Pau Pega lá uma navalhada Que... A banha já era Sente... Afegou-se Afegou-se Porque tanto tinha seis patas O indivídeo afegou-se Ao perseguir o segundo agente Que... Com seis patas Corria em cima da... Com este gajo E depois o que é que sucedeu? Sucedeu o quê? Quando deprimei Estava em Canarias Quer dizer que só... Só... Só percebeu Que o indivídeo tinha morrido Ah não... Quando é que ele tinha morrido Percebei que eu tava em Canarias Quando se calhar Diz Ah é é Espanhol Diz Sopá Diz que espanhol é fácil Mas eu não... Lê o que eu digo E percebeu que estava em Canarias Exato Mas foi basicamente este Qual a conclusão Para finalizar Qual a conclusão Que tira desta... Desta história Desta perseguição magnífica É muito simples amigo Indivídeo não tem seis patas Não sabe nadar Muito bem Isto eu penso que não é... Prontos Boa noite Muito bem Foi mais um Amazing TV O de hoje Numa... Numa conclusão magnífica Bem vindos E... Desfrutam da vossa vida Para a próxima Amazing TV Vamos ter notícias novas E mais excitantes Do que esta